É o seguinte, temos um maluco aqui, o doido Mas antes disso aqui, eu quero saber Tiago, o Tiago está perguntando da XT660 Tiago, pergunta que eu quero fazer aqui pra você Vamos lá, pergunta do Tiago aqui antes Logo no início da live, eu vou responder ao Tiago E ele diz aqui o seguinte Sou recém-habilitado E quero comprar uma Yamaha XT660R Andei na moto de um amigo e gostei E não vi diferença nenhuma, alguma na prática A não ser para manobrá-la em baixa velocidade Então, é isso, entendeu? Vamos lá E eu quero te perguntar o seguinte, viu Ô Tiago Pergunta Vocês não me conhecem mais Vocês acham que eu vou botar a música do Satangôs? Eu tô de boas Eu tô em outra Eu estou em outra vibe Aí ó, povo do chat Botando a cara do Satangôs Eu tô na paz Eu tô na paz Eu quero acolhimento Quero mostrar pra vocês Que dá pra trazer os jovens Os jovens Trazer pra cá Pra gente mostrar Pra gente mostrar pra essas desgraças Que tudo é possível Motocicleta é legal Levanta a mãozinha Aí é o Bill, né? É o Bill Levanta a mãozinha Não, é o Bill Fecha os olhos, desgraça Fecha os olhos, rebanho, desgraça Tiago Você quer uma XT-660R, não é isso? Fecha o olho, demônio Fecha o olho, fecha o olho Pensa comigo, Tiago Imagina você nessa moto Pilotando Fecha o olho, miséria Eu vou até apagar as luzes aqui Apaga tudo Fecha o olho Levanta a mãozinha Aí é o Bill, pô Tiago Imagina Aí aparece O cachorro na sua frente Atravessando a rua O que pode acontecer Com esse cachorro na frente Da sua frente Atravessando a rua Muitas coisas Principalmente Um acidente Você é recém-habilitado, Tiago Deve ser jovem Deve ter nem 20 anos de idade Pense comigo, Tiago Imagine o cachorro aparecendo na sua frente E você lá acelerando Essa XT-660R Imagine o que pode acontecer Você vai virar Pastel de carne Estrelinha E aí você vai de encontro com ele Tiago Agora você vai entender Por que que eu vou te recomendar Sim essa moto Você é um jovem emocionado Como tá dizendo Café com moto Cadê o toque-toque Cadê o toque-toque Aqui de noite Pra alertar uma desgraça Dessa Um demônio desse Querendo Primeira moto Ele já quer uma XT-660 Tiago Presta atenção Ô demônio Não Essa moto é muito potente Pra você, Tiago Não é simples Comece devagar, amiguinho Entendeu? Olha ele aí Te mandando mensagem Ai meu Deus Isso é cada vez pior Eu atraio esses demônios Que vêm pra cá Não viés de confirmação Tiago É o seguinte Tiago Você é muito jovem Acabou de começar A pilotar a moto XT-660 É uma moto muito potente Passa dos 40 cavalos Eu não recomendo Não interessa Se você rodou Com a moto do seu amigo Problema seu Não interessa Se foi fácil Manobrar Mas uma moto dessa Você não vai ter condição De controlar Em situações de risco Entendeu? Demônio Você só vai conseguir Com motos mais fraquinhas Começa devagar Eu não recomendo Motos potentes Como essa Que sobe parede Essa moto sobe Uma parede, amiguinho Então pra que você vai comprar? Começa na Lander Entendeu? Começa na Lander Você tem bingolinho pequeno Você quer comprar uma moto grande Já de início Porque Autoafirmação é A birolinha pequena Compra uma moto decente A Lander é boa A XRE é boa Você tá com uma birolinha pequena Tá querendo mostrar pra todo mundo Que tem uma birola grande Relaxa, meu irmão Tudo devagar Tudo no seu tempo Entendeu? É igual aqueles caras baixinhos Que compram a Dodge Ram Tá bom Nada contra Não sou invejoso não Hein, galera De Dodge Ram Ô Thiago O nome disso é Micropenia Aguda Comprou a Lander Relaxa Queta essa faixa O fomental traz obra pra você Queta essa faixa Comprou a Lander Micropenia Aguda É mesmo É micropenia isso aí É a birolinha Aí ele quer comprar Moto Grande Pra poder mostrar Pra todo mundo Eu tenho uma birola grande Relaxa Comprou a Lander Resolve sua vida E aí